Não sei se tem o que pra gravar mais um vídeo, mas ainda deixa o seu like, se inscreva aí embaixo e acompanha o vídeo aí. Hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês o desafio das três cores. Primeiro eu vou começar com a maçã, depois uma bíblia, depois um símbolo desbravador. Vou começar, fechar meus olhos, vou balançar e vou pegar as três cores. Essa cor, essa cor. Peraí, gente, me embananei. Eu me embananei tudo. Peraí, deixa eu olhar aqui, eu vou fazer vocês. Pronto. Pronto. Vamos balançar. Olha, eu vou pegar aqui. Essa cor, essa cor, essa cor. Essa é só uma da maçã. Eu vou começar a pintar aqui. A cor de pão. E o tal. Olha, vou desse jeito. Essas três cores eu usei. Vamos para a bíblia. Vou pegar aqui, a talha primeiro. Vou pegar. Essas cores. Essa cor, preta, laranja, peito, roxinho e laranja. Vamos começar. Pronto, esses acessores que eu usei fiquem desse jeito. Vamos para o último. Vou botar aqui dentro os acessores. Vou vir para esse. A primeira cor, você já trabalha primeiramente. Esse cor. Coloca essas três coisas que eu peguei. Fiquei livre do gravador e vou começar com isso. Então, vai ser. Tchau. 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 Tchau.